Coisa boa moça, música linda Vai com calma aí moça, acabei de terminar Hoje eu tô igual criança, assim faz-se nem enganar Será que não é melhor a gente dar uma segurada no momento? Me conhece primeiro, eu não tô cem por cento Mas eu não vou negar que lá no fundo eu já tô quase sedento É que a minha vontade só tá perdendo pro meu medo Me fale aí se vale a pena a gente se beijar agora Eu vou ser só um esquema que você dá uns beijos depois vai embora Você tem cara de problema e de problema eu tô fora Não quero tá aqui de novo, tá aqui um mês e pouco igual eu tô agora Vai com calma aí moça, eu acabei de terminar Hoje eu tô igual criança, assim faz-se nem enganar Será que não é melhor a gente dar uma segurada no momento? Me conhece primeiro, por quê? Eu não tô cem por cento Mas eu não vou negar que lá no fundo eu já tô quase sedento É que a minha... Quem sabe faz um passinho, atualiza, atualiza Joga Me fale aí se vale a pena a gente se beijar agora Eu vou ser só um esquema que você dá uns beijos depois manda embora Você tem cara de problema e de problema eu tô fora Não quero tá aqui de novo, tá aqui um mês e pouco igual eu tô agora Me fale aí se vale a pena a gente se beijar agora Eu vou ser só um esquema que você dá uns beijos depois manda embora Você tem cara de problema, muito problema Eu tô fora Não quero tá aqui de novo, tá aqui um mês e pouco igual eu tô agora Atualiza o repertório do Playboisinho Bola Red E tu moreno? Se for fazer amor com ela Faz um vasinho Porque se derrapa O chão de cabelo ela lembra de mim Coisa boa Vamos cantar Se quer um conselho Vaza que ainda dá tempo Enquanto não passar do beijo Vai conseguir sair ileso Mas se quer tentar Entra mais já vai saber Que ela tá me esquecendo Isso vai te machucar Já pensou se ela solta meu nome na hora H Se for fazer amor com ela Faz um vasinho Faz um vasinho Porque se derrapa Ela lembra de mim O chão de cabelo ela lembra de mim Se for fazer amor com ela Se for fazer amor com ela Faz um vasinho Faz um vasinho Porque se derrapa O chão de cabelo ela lembra de mim Se quer um vasinho Se quer um conselho Vaza que ainda dá tempo Enquanto não passar do beijo Vai conseguir sair ileso Vai conseguir sair ileso Mas se quer tentar Vai sabendo viu Que ela tá me esquecendo Isso vai te machucar Já pensou se ela solta meu nome na hora Já pensou se ela solta meu nome na hora Joga, joga, joga Se for fazer amor com ela Faz um vasinho Porque se derrapa Ela lembra de mim O chão de cabelo ela lembra de mim Se for fazer amor com ela Faz um vasinho Porque se derrapa Baixinho, baixinho no swing Se for fazer amor com ela Faz um vasinho Porque se derrapa Ela lembra de mim O chão de cabelo ela lembra de mim Se for fazer amor com ela Faz um vasinho Porque se derrapa Ela lembra de mim O chão de cabelo 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 ela lembra de mim Vem, vem Já dá pra ver onde a saudade mais bateu Esse sorriso engano Na seu feed não erro Tá claro que sua decisão de me deixar Te afundou pra baixo Já falei o que eu acho Você prometeu Prometeu, prometeu, prometeu Se perdeu nas promessas As coisas que sua boca fala Seu coração protesta Bebidas, noitadas, picadas Joga, joga, joga Ai, já colírio Pra esse olho vermelho Cê chorou o mês inteiro Haja copo pra esconder Sua expressão de desespero Tá chorando, né? Chora não tá assim Vai piorar se não volta ligeiro pra mim Ai, já colírio Pra esse olho vermelho Cê chorou o mês inteiro Haja copo pra esconder Sua expressão de desespero Tá sofrendo, né? Chora não tá assim Vai piorar se não volta ligeiro pra mim Ai, já colírio, bebê Já dá pra ver onde a saudade mais bateu Esse sorriso engana Seu filho e não eu Tá claro que sua decisão De me deixar Te afundou pra baixo Já falei o que eu acho Você prometeu, prometeu, prometeu Se perdeu nas promessas Nas coisas que sua boca fala Seu coração protesta Bebidas, noitadas Ficadas, erradas Ai, já colírio Pra esse olho vermelho Cê chorou o mês inteiro Haja copo pra esconder Sua expressão de desespero Tá sofrendo, né? Chora não tá assim Vai piorar se não volta ligeiro pra mim Ai, já colírio Pra esse olho vermelho Cê chorou o mês inteiro Ai, já colírio Pra esconder Sua expressão de desespero Tá sofrendo, né? Chora não tá assim Baixinho, minha banda Baixinho Ai, já colírio Pra esse olho vermelho Ai, já colírio Pra esse olho vermelho Pra esconder Sua expressão de desespero Tá sofrendo, né? Chora não tá assim Vai piorar amanhã Joga! Ai, já colírio Pra esse olho vermelho Cê chorou o mês inteiro Haja copo pra esconder Sua expressão de desespero Tá sofrendo, né? Chora não, tá assim Vai piorar se não volta ligeiro pra mim Ah, sim, tá gostosinho, menino Coisa boa, bora! Essa é gostosinha, eu gosto Bora nesse swing, Rogério Estúdio Vem, vem, vem Eu me sentindo carente Cê nunca mais me ligou Bateu saudade da gente No quarto botando terror Saudade da sentada malvada Da quecada malvada Agora estouzinha demais Saudade da sua voz indecente Falando, joga, bota, vai Bora, bora! Ai, 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 ai Eu gosto quando você joga No ovo de um você faz Ai, 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 ai Eu gosto quando você joga Com essa olhada perigosa No ovo de um você faz Bota, vai Bora! Assim eu gosto, vai! Swing, swing, swing! A galera do fundo no meio Meteu dança, bora! Eu me sentindo carente Cê nunca mais me ligou Bateu saudade da gente No quarto botando terror Saudade da sentada malvada Da quecada gostosinha demais Saudade da sua voz indecente Falando, sabe? Bota, vai! Bota, bebê, vai! Ai, 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 ai Eu gosto quando você senta Com essa cara de marrenta No ovo de um você faz Ai, 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 ai Eu gosto quando você joga Com essa olhada perigosa Sua gemidinha é bom demais Baixinho, bota, suing, vai! Ai, 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 ai Eu gosto quando você senta Com essa cara de marrenta No ovo de um você faz Ai, 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 ai Eu gosto quando você joga Com essa olhada perigosa Sua gemidinha é bom demais Bora, bora! Tua linda do repertório, menino! Coisa boa, gente Boa noite Vamos falar de amor Vamos cantar Ai, gente, ainda Tem pouco tempo Mas tempo nunca significou Nada quando tem sentimento É que contigo Tudo que eu vivo Tudo que vivo Mesmo sendo simples Vira inesquecível Eu traço planos e já vejo No futuro o teu beijo Sendo a calmaria que eu procuro No fim do meu dia Eu tô querendo ter contigo Só quem tá feliz hoje canta Tô preparado Tô preparado pra tua cavidade Farra por você Preparado pra construir Uma vida do teu lado Eu te amo É inexplicável Tô preparado pra abrir mão Do meu orgulho Quando a gente brigar Se for preciso Eu tô disposto a lutar Eu te amo Pra sempre vou te amar Joga a viola Tony Azevedo Playboyzinho Bebê Salvador Bora Marcos Fala, professores Vamos cantar, vem A gente ainda Tem pouco tempo Mais tempo Nunca significou Nada Quando tem sentimento É que contigo Tudo que vivo Mesmo sendo simples Vira inesquecível Eu faço planos E já vejo No futuro o teu beijo Sendo a calmaria Que eu procuro No fim do meu dia Eu tô querendo Ter contigo Uma vida Tô preparado Pra trocar Vida de farra Por você Preparado Pra construir Uma vida Do teu lado Eu te amo É inexplicável Tô preparado Pra abrir mão Do meu orgulho Quando a gente brigar Se for preciso Eu tô disposto A lutar Eu te amo Pra sempre Baixinho Solta a voz Solta a voz Tô preparado Pra trocar Vida de farra Por você Não tem dinheiro Pra beber Pra fazer besteira Hoje eu vou beber Minhas cachaça Minhas pinga de garrafa Que hoje é sexta-feira Hoje eu não tô preocupado Se a mulher vai me largar Hoje eu não tô satisfação Eu tô saindo pra gastar Eu tô saindo pra gastar Não quero me preocupar Hoje eu tô vida louca Toca sem sucesso Hoje eu não tô preocupado Hoje eu tô preocupado Se a mulher vai me largar Já largou Hoje eu não tô satisfação O celular não trouxe não Quero ver Vem ligar Liga o MP Produções Hoje eu não tô喜bendo Hoje eu vou pra putaria Vou dançar Beijar na boca Eu tô saindo pra gastar Não quero me preocupar Hoje eu tô vida Baixinho, banda Hoje eu vou pra putaria Vou dançar Beijar na boca Eu tô saindo pra gastar Não quero me preocupar Hoje eu tô vida louca E hoje, hoje eu vou pra portaria Vou dançar, beijar na boca Eu tô saindo pra gastar, não quero me preocupar Hoje eu tô vida louca Toca esse sucesso, menino Doanhas e pênis Um, 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 dois Coisa boa, sofrendo e arrochando, menino Vamos cantar, beijar na boca Se quer saber por que te bloqueei Não foi pra chamar sua atenção É que o meu coração Ainda tem vestígio de você Ficarão lembranças boas na memória Você foi importante demais na minha vida Não quero te odiar vendo suas novas publicações Ainda não te superei E virtualmente eu te bloqueei Eu sou imaturo demais pra seguir Faz o que? E porque eu vou te ver Me bloqueia pra eu não te ver Joga, joga! Eu sou imaturo demais pra seguir você Me bloqueia pra eu não te ver Me bloqueia pra eu não te ver Até no Instagram já parei de seguir você Se quer saber por que te bloqueio Não foi pra chamar sua atenção É que o meu coração Ainda tem vestígio de você Ficaram lembranças boas na memória Você foi importante demais na minha vida Eu não quero te odiar vendo suas novas publicações Só quem tá feliz hoje Só quem tá feliz hoje vai Só quem tá feliz hoje vai Ainda não Ainda não Ainda não Quem superou Eu sou imaturo demais pra eu não te ver Me bloqueia pra eu não te ver Até no Instagram já parei de seguir você Bora, Tony Nome de Dona Chica Coisa boa, gente Bora, bora Vamos cantar que é top Sensacional Do jeito que ela faz comigo É fora do normal Eu tô na zona de perigo Vai beijando minha boca Com a mão na minha nuca Essa bebê provoca a bunda Vem, vem, vem Vai deslizando Que eu tô gostando Ela me pede Não para não, meu bem E vem jogando gostosinho pro pai Vai jogando de ladinho o neném Vai deslizando Que eu tô gostando Ela me pede Não para não, meu bem Vem jogando gostosinho pro pai Vem, vem jogando, Tony Bora, bora As meninas que dançam tiktok Eu quero ver os passinhos de vocês hoje, viu Sensacional Do jeito que ela faz comigo É fora do normal Eu tô na zona de perigo Foi beijando minha boca Com a mão na minha nuca Essa bebê provoca a bunda Ela pulsa Vai deslizando Vai, que eu tô gostando Ela me pede Não para não, meu bem Vem sentando gostosinho pro pai Vem jogando de ladinho o neném Vai deslizando Vai, que eu tô gostando Ela me pede Mas não para não, meu bem Vem sentando gostosinho pro pai Vem jogando gostosinho pro pai Vai deslizando Que eu tô gostando Ela me pede Mas não para não, meu bem Vem sentando gostosinho pro pai Vem jogando de ladinho o neném Joga, joga! Mais um sucesso, vem chegando, vem! Se desse pra voltar A uma briga atrás Eu não faria nada diferente A culpa que cê tem É bem proporcional Pro tanto que cê mente Dessa vez tô com sangue no olho Não vai ter recaída de novo Quem vai chorar, quem vai sofrer Quem vai arrastar vai ser você Outra vez eu tô falando Mas dessa vez eu vou fazer Então faz, mulher! Eu juro nunca mais Olho na sua cara O problema é que eu beijo de olho fechado Oh, raiva! Prometo que sua cama E eu não faz negócio Mas seu corpo e o meu Sempre entra em acordo Oh, ódio! Eu juro nunca mais Olho na sua cara O problema é que eu beijo de olho fechado Oh, raiva! Garanto que sua cama E eu não faz negócio Mas seu corpo e o meu Sempre entra em acordo Oh, ódio! Se desse pra voltar A uma briga atrás Eu não faria nada diferente A curva que cê tem É bem proporcional Pro tanto que cê mente Dessa vez tô com sangue no olho Não vai ter recaída de novo Quem vai chorar Quem vai sofrer Vai ser você Outra vez eu tô falando Mas dessa vez eu vou fazer Eu juro nunca mais Olho na sua cara O problema é que eu beijo de olho fechado Oh, raiva! Prometo que sua cama E eu não faz negócio Mas seu corpo e o meu Sempre entra em acordo Oh, ódio! Eu juro nunca mais Olho na sua cara O problema é que eu beijo de olho fechado Oh, raiva! Garanto que sua cama E eu não faz negócio Mas seu corpo e o meu Sempre entra em acordo Oh, ódio! Bora, meu guitarra! Reijo na guitarra É o nome dele! Dona Chica, bebê! Baixinho, minha banda! Oh, solidão do caralho! Pra cima, banda! Oh, play, pois! Só sofre de amor Quem não tem dinheiro pra beber Eu tive um amor Tcham, tcham Amor tão bonito Daqueles que matam Com sabor de saudade Meu ex-amor Tcham, tcham Tem coisas que a gente não esquece Mas você não merece O quê? O quê? O quê? Tanta dor Foi bonito demais Mas hoje eu tô Carlos meteu dança Chegou quebrando e amassando Joga, joga, joga E hoje eu tô tão solto Mais uma, Dudu! Mais uma, Dudu! Oh, viola, jornada, menino! Vamos cantar, vamos cantar! Você partiu o coração Mete dança, representou Me abandonou Jogando no chão Como qualquer Canta comigo, canta comigo! Deus De quê? Que ainda não te aceita Deveria te esquecer E outro sonho procurar E eu e vocês, vai! Mais perto de você Meu coração não quer saber de nada Só quer viver essa paixão desesperada Só quer sentir o seu calor mais uma vez Eu não posso resistir Eu não posso resistir A um adeusado em minha cama Como é perverso o destino de quem ama Quando se ama um alguém igual você Bora, 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 aperta, aperta E você partiu o coração De quem te quer? De quem te quer? Me abandonou Jogou no chão Como qualquer Tchê, 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 tchê Só quer viver essa paixão desesperada Só quer sentir seu calor mais uma vez Eu não posso resistir A uma deusada em minha cama Como é perverso o destino de quem ama Quando se ama um alguém igual você Você me pede na carta que eu desapareça Que eu nunca mais te procure pra sempre te esqueça Eu posso fazer sua vontade Atender seu pedido Mas, mas esquecer é bobagem É tempo perdido Joga, 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 vai! Ainda ontem Chorei de saudade É lendo a carta Sentindo o perfume Mas o que fazer com essa dor Que invade Eu mato esse amor Ou me mata de ciúme Você me pede na carta que eu desapareça Que eu nunca mais te procure Pra sempre te esqueça Eu posso fazer tua vontade Atender seu pedido Mas esquecer é bobagem É tempo perdido Ainda ontem Chorei de saudade Ainda ontem Chorei de saudade Que me envolveu Que me invade Eu mato Eu mato esse amor Ou me mata de ciúme Eu mato esse amor Ou me mata de ciúme Corações magoados, sofrendo outra vez Cada um pro seu lado, agora somos ex E quem vai se render em nome desse amor? E fazer de conta que ninguém errou Que nada acabou Começando outra vez, passando uma borracha Remédio pra desprezo é cama Pra os corações divididos Pra todos os casais E os amores mal resolvidos Acurados, apaixonados Que estão com orgulho ferido Dormindo em quartos separados Sofrendo com o tempo perdido Sofrendo e arrochando Cada um pro seu lado, agora somos ex Meteu dança, meteu dança E quem vai se render em nome desse amor? E fazer de conta que ninguém errou Que nada acabou Começando outra vez Passando uma borracha no que já passou Remédio pra desprezo é cama Remédio pra desprezo é cama Pra os corações divididos Pra todos os casais que se amam E os amores E os amores E os amores mal resolvidos Acurados, apaixonados Que estão com orgulho feridos Que estão com orgulho feridos Que estão com orgulho ferido Dormindo em quartos separados Sofrendo Baixinho, baixinho Remédio pra desprezo Pra os corações divididos E os amores mal resolvidos Todos os casais que se amam E os amores E os amores Acurados, apaixonados Que estão com orgulho ferido Dormindo em quartos separados Sofrendo com o tempo perdido Chora, viola! Só sofre de amor Quem não tem dinheiro pra beber Bora, Ricardo! Traga mais uma Que o povo vai dançar nessa música agora Pega ela, pega a parceira Pega o parceiro Pode dançar homem com homem Mulher com mulher Aqui não tem preconceito Mete dança, mete dança Bora, Ricardo Arrocha, Ricardo Bora, Nelson! Se eu não voltar pra casa Eu não posso viver Seresta do Playboyzinho 2.3 Aqui tão sozinho na desilusão A besteira que eu fiz Foi deixar você E ao meu lado só resta A solidão Aperta, aperta Joga, joga! Vou voltar pra tudo Que era meu Só não volte pro ex Ao cruzar o portão Eu sei que vou chorar Joga, 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 vá! Divanar 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 Meu grande amor Matilda na Baixinho, baixinho É raro, é humano Foi eu quem errei Mas tem perdão Mas o perdão Foi feito pra quem sabe dar Eu tenho a certeza Que no meu regresso Me perdoa, bebê O meu grande amor Vai me perdoar Eu vou voltar, hein, bebê? Vou voltar pra tudo Que era meu Ao cruzar o portão Eu sei que vou chorar Divanar 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 Meu grande amor Divanar Divanar Águia menor Chama, chama! Essa é pra tocar na ferida Dói na alma Cada sorriso uma foto Lembranças do meu coração Sentados no sofá da sala Falamos da nossa paixão Falamos da nossa paixão Eu digo as palavras certas Sua liberdade Eu fico no vazio imenso Desse apartamento Desse apartamento Vou te arrancar Vou te arrancar Do meu pensamento Me deixe sozinho Eu e o violão Eu e o violão Vou te deletar Pegue todos os CDs Pegue os nossos livros Pegue os nossos livros As fotografias Joga fora no lixo Leve as suas roupas O quadro da sala Sua liberdade Sua liberdade Leve nas sua malha Eu fico no vazio Onde? Desse apartamento Vou te deletar Do meu pensamento Me deixe sozinho Eu e o violão Vou te deletar Do meu coração Chora, coração apaixonado Tony Azevedo Playboyzinho Ao vivo Chama Essa aqui é pra lembrar da infância Das noites choradas Pra quem tá comendo água Vai sofrer comigo agora Olho no espelho E vejo teu olhar Sinto a esperança Que eu vou te encontrar Eu sinto no meu peito Amor Como foi tão bom No banco da praça Eu tava a pensar Veio a esperança Que eu vou te encontrar Eu já te encontrei, amor Foi tão bom te encontrar Solta a voz Canta comigo Tudo azul Lindo como a cor Oceana, segurança Doce como o mel da flor E pra sempre eu vou te amar Tudo azul Lindo como a cor do mar Doce como o mel da flor E pra sempre eu vou te amar Arrocha Arrocha, arrocha Bem coladinho Arrocha, arrocha E me peiva O velhinho tá novo O velhinho tá atualizado No banco da praça Tudo azul Tudo azul Tudo azul Lindo como a cor do mar Doce como o mel da flor Doce como o mel da flor E pra sempre eu vou te amar Lá-lá-lá-lá-lá-lá-lá-lá-lá Oh, coisa boa Passei a noite Passei a noite claro Eu não consegui dormir Perambulando pelos bares Esperando abrir O primeiro refúgio Eu pedir um café Que vem amargo, quente Me tirei do pesadelo E desacreditei Me belisquei o dia inteiro Mas não acordo Eu não acordo No dia do seu casamento Na igreja vou entrar correndo Que esses bônus convidados Essas flores, esses vasos Essa sua mentira Olha pro seu dedo agora E joga essa aliança fora Eu sei bem que você ama E a mim que você chama Na saúde, na tristeza, na alegria E na cama Principalmente na cama Vem, vem Passei a noite claro Eu não consegui dormir Perambulando pelos bares Esperando abrir O primeiro refúgio Eu pedir um café Que vem amargo, quente Me tirei do pesadelo Eu desacreditei Me belisquei o dia inteiro Mas não acordo Eu não acordo No dia do seu casamento Na igreja vou entrar correndo Que esses bônus convidados As flores, os vasos Essa sua mentira Adore-se esse teatro Olha pro seu dedo agora E joga essa aliança fora Eu sei bem que você ama E a mim que você chama Na saúde, na tristeza, na alegria E na cama Tônia Azevedo ao vivo, bebê Essa galera do Passinho Tá aqui na frente, ó Vai meter dança com a gente Bora, bora Tônia Azevedo ao vivo, bebê Bora, Ana Essa é pra você Mandei, tô com saudade Já me arrependi Eu tentei apagar E apaguei só pra mim Tá o ranograu Até sairei na hora E ela tá gravando E desgravando Já faz tempo, ó Chegou Um ar Bora, Dona Xica Mete dança, vem, vem Nem quando andei De avião pela primeira vez Tremia assim Meu Deus do céu, que sensação ruim Nem quando ouvi Perdeu E o ladrão Levou meus cinquenta contas Eu fiquei nervoso assim Por um áudio que dizia Então volta pra mim Vem, 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 vem Mandei, tô com saudade Já me arrependi Eu tentei apagar E apaguei só pra mim Tava no grau Até sairei na hora E ela E ela tá gravando E desgravando Já faz tempo, ó Chegou Um áudio Solta a voz Solta a voz, solta a voz Canta comigo, vá Nem quando andei De quem? De avião pela primeira vez Tremia assim Meu Deus do céu, que sensação ruim Nem quando ouvi Perdeu E o ladrão Levou o que era meu Eu fiquei nervoso assim Joga a voz, joga a voz Solta comigo, vamos cantar, vem Nem quando andei De avião Eu tremei assim Meu Deus do céu, que sensação ruim Nem quando ouvi Perdeu E o ladrão Levou o que era meu Eu fiquei nervoso assim Por um áudio que dizia Então volta pra mim Atualiza Atualiza, atualiza os passinhos Que hoje é dia de comer água, vai Bora, Márcio Bora, meu irmão Vem chegando mais um, vamos lá Foi no detalhe De briga em briga Nem vem falar Que foi faltar De tentativa Não sou covarde Não sou covarde Isso é mentira Baixa essa voz Que eu odeio Baixaria Tô indo embora Tô indo embora E dessa vez Sem volta Mas se quiser Me convencer A hora é agora Pega esse ódio Pega esse ódio Essa fúria Aproveita a raiva Cai de boca Na minha boca Faz amor comigo E o quê? Mostra aqui Terminando com você Faz exatamente igual Quando cê fez Quando cê fez Pra me perder Essa fúria Aproveita a raiva Cai de boca Na minha boca Faz sabor Comigo Até de madrugada Mostra que eu tô perdendo Terminando Com você Faz exatamente igual Quando cê fez Pra me perder Coisa boa Fui no detalhe De briga em briga Nem vem falar Que foi faltar De tentativa Não sou covarde Hoje é Ricardo Isso é mentira Baixa essa voz Que eu odeio Baixaria Tô indo embora Posso ir? Sem bota Mas se quiser Me convencer A hora E tu moreno? Pega esse ódio Essa fúria Aproveita a raiva Cai de boca Na minha boca Faz amor Até quando? Até quando? Mostra que eu tô perdendo Terminando Com você Faz exatamente igual Quando cê fez Pra me perder Pra me perder Pegue esse ódio Essa fúria Aproveita 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 Cai de boca Na minha boca Faz amor Comigo Mostra que eu tô perdendo Terminando Com você Faz exatamente igual Quando cê fez Pra me perder Porque eu tô perdendo Porque eu tô perdendo O homem Um solto de raiva Ó a música top do repertório Essa é top demais Não tinha por que você me ligar Não tinha razão pra gente se encontrar Se tudo acabou, tava tudo certo Pra que mexer no coração que tá quieto Pra brincar, pra usar Só quem tá feliz, só quem tá feliz, joga! E eu já tava bem Na minha cabeça não tinha você Aí me beijou, me falou de amor E só sossegou quando me viu sofrer E eu já tava bem Na minha cabeça não tinha você Aí me beijou, me falou de amor E só sossegou quando me viu sofrer Um abraço pra Ricardo O homem tá na casa hoje grandão, viu? Um abraço Nelson também presente com a gente Vou tocar pra vocês, viu? Não tinha por que você me ligar Não tinha razão pra gente se encontrar Se tudo acabou, tava tudo certo Pra que mexer no coração que tá quieto Pra brincar, pra usar Quem sabe vai fazer os passinhos Quem sabe vai fazer os passinhos Joga, joga! E só sossegou quando me viu sofrer Coisa boa, gente! Sabadou da melhor forma hoje, viu? E hoje tem Rafinha! Eu não aceito o que você me fez Você pensa que é fácil dizer Acabou e tchau Olho no olho, coração acelerar Veio nossos filhos, cê vai abandonar Amo eles e sou feliz Com você perto de mim Amo eles e... Joga, joga, solta a voz! Bora! Nesse swingzinho gostosinho que a gente mete dança Arrocha, arrocha! Faz uns passinhos Eu não aceito o que você me fez Eu não aceito o que você me fez Você pensa que é fácil dizer Acabou e tchau Olho no olho, coração acelerar Veio nossos filhos, cê vai abandonar Eu amo! Eu amo! Amo eles e sou feliz Com você perto de mim Amo eles e sou feliz Com você perto de mim O nome do garoto é... Rogério Estúdio nas teclas Tony Azevedo Playboyzinho O que uniu a gente não separa Eu sou o fogo Você me abraza Água de chuva em nós Quando o clima tá quente Quando eu falo baixo Você grita A gente briga mais do que a termina Logo fazemos amor Aí a paixão toma conta Porque a gente A gente se gosta tanto Tanto, 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 tanto Só quem tá comendo água hoje Desejo eternidade pra nós dois Depois e depois e depois Joga, joga, mete, dança, atualiza O meu coração é seu É de quem? É seu É seu Seu coraçãozinho é meu É seu É seu Seu coraçãozinho é meu É seu O que uniu a gente não separa Eu sou o fogo Você me abraza Água de chuva em nós Quando o clima tá quente Quando eu falo baixo Você grita A gente briga mais Nunca termina Logo fazemos amor Aí a paixão toma conta Porque A gente se gosta tanto Tanto, 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 tanto Solta a voz, solta a voz Desejo eternidade pra nós dois Depois e depois Depois e depois Canta comigo, vai O meu coração é seu É teu 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 Minha intuição não falha É claro que eu não tava errado O beijo esfriou A cama congelou Se eu fui prioridade Hoje em dia eu não sou Sai da minha vida E boa sorte com o seu novo amor Vai me troca Beija outra boca Só vai ver que eu sou mais foda Vai me deixa Deita em outra cama Que é pra você ter certeza Vai me troca Beija outra boca Só vai ver que eu sou mais foda Vai vai me troca Vai me deixa Deita em outra cama Só pra vo... Passinho vai Que eu sou o cara Mais foda do planet Minha intuição não falha É claro que eu não tava errado O beijo esfriou, a cama congelou Se eu fui prioridade, hoje em dia eu não sou Sai da minha vida e boa sorte com seu novo amor Vai, me troca, beija em outra boca Só vai ver que eu sou mais foda Vai, me deixa, beija em outra cama Que é pra você ter certeza Vai, me troca, beija em outra boca Só vai ver que eu sou mais foda Vai, me deixa, beija em outra cama Só pra você ter certeza Que eu sou o cara mais foda do planeta Tá gostoso, tá gostosinho, bebê Sabadona do Naxica Vamos trabalhar pra tocar na ferida Pra quem tá sofrendo de amor Pra quem tá comendo água hoje nessa noite Olha onde que a gente chegou Num lugar que todo mundo duvidou Eu sempre falei, seja o que Deus quiser Hoje eu sou teu homem, tu minha mulher Se tudo tem seu tempo, o nosso chegou Aliança no dedo, brinde ao nosso amor Felicidade é tudo que a gente quer Pode contar comigo pro que Deus vier Solta a voz, solta a voz Eu e você já tava escrito nas estrelas Que era amor pra vida inteira Eu te amo tanto Minha vida sem você Não faz sentido Fica pra sempre aqui comigo Eu te amo tanto Olha onde que a gente chegou Num lugar que todo mundo duvidou Eu sempre falei, seja o que Deus quiser Hoje eu sou teu homem, tu minha mulher Se tudo tem seu tempo, o nosso chegou Aliança no dedo, brinde ao nosso amor Felicidade é tudo que a gente quer Pode contar comigo pro que Deus vier Joga, joga Eu e você já tava escrito na... Faz uns passinhos, faz uns passinhos, vai Eu e você já tava escrito na... Eu te amo tanto Eu te amo tanto A minha vida sem você Não faz sentido Fica pra sempre aqui comigo Eu te amo tanto Oh, musicão 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 Oh, musicão